Olá, boa noite para você. Louvado seja o nome de Deus, porque estamos com a Bíblia novamente aberta e podemos aprender da vida de Jesus. A melhor maneira de aprender a respeito dEle é estudando o que Ele causou na vida das pessoas que passaram pela história dEle, que estiveram com Ele, que permitiram que Ele fizesse a diferença que Ele é capaz de fazer. Eu vou orar com você agora para estudarmos mais uma vez a respeito de Jesus e do que acontece quando Ele passa por uma vida. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pela oportunidade da vida e também porque temos a Bíblia, um guia seguro para que nós possamos manter esta vida. Te peço que em nome de Jesus, nos ajude agora ao estudarmos mais esta história, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja honrado em nossa história e no resultado de estudar esta parte da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de São João, capítulo 4. E quando você enxerga uma história tão bonita quanto essa que vamos ler, você é capaz de compreender por que Jesus agia como agia, por que Ele não perdia o foco, por que Ele mantinha a coragem em meio de tantas dificuldades. Vamos abrir a Bíblia, São João, capítulo 4. E eu quero dizer para você que nós temos orado pela sua vida, temos orado pela sua casa, pelas dificuldades que você tem por estar em casa quietinho aí, sem poder sair. Estou orando pelas pessoas enlutadas nesse momento de dor. Por você que perdeu alguma pessoa da sua casa, da sua família, quero dizer que Jesus sente todas as dores. Ele é aquele que compreende cada faceta da vida humana e compreende como ninguém o que é que é preciso acontecer para a nossa vida ser restaurada. São João, capítulo 4, vai nos mostrar a história muito interessante, não só da vida de Jesus, mas da história de uma mulher. Olha só o que diz o verso 1 em diante. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegando a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta, era meio-dia, quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu? Me pedes de beber água a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Que coisa linda! Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior que nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e assim também deu aos seus filhos. E ao gado, respondeu Jesus, todo aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, será nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e venha cá. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido? Pois já tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é o teu marido tampouco. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, pois nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que o adorem assim. Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E então Jesus lhe disse, eu sou, eu que falo contigo. Que impressionante esta cena. Imagine Jesus saindo da Judéia e subindo para a Galiléia. Não pense que alguma coisa acontecia na vida de Jesus por acaso. Esqueça os acalos. Esqueça a ideia de que Jesus é pego de surpresa, ou que alguma coisa acontece na história dele, meramente porque alguma armadilha lhe tinha sido trazida naquele momento. Não foi. O Espírito de Deus havia induzido Jesus para parar exatamente naquele lugar. Lá vem Jesus andando com os doze. Chega num certo momento, Jesus faz um pedido aos discípulos, porque eles estão chegando na terra de Samaria, na terra dos samaritanos. Samaritanos não se dava com os judeus. Era um povo que praticamente vinha da mesma raiz, no entanto, por questões doutrinárias e por questão de postura diante da religião, eles se separaram. E também porque casamentos errados, eles acabaram se separando. Era um pessoal, eu posso dizer, entre conservadores e liberais. Mas os discípulos então responderam o que Jesus havia pedido. Jesus então se senta no poço que encontra ali o poço de Jacó e manda os discípulos irem comprar comida. Nesse momento, enquanto Jesus está sentado, como eu lhe disse, não por acaso, completamente de propósito. Jesus então está esperando e uma mulher vem andando ao meio dia. Eu vou comentar uma coisa com você. Quem em São Juízo sairia de sua casa ao meio dia para ir buscar água? Essa não é a hora de buscar água em poço. Quando uma pessoa toma uma posição como essa, você tem que analisar o porquê. Jesus está parado, sentado ali e ela sai, eu vou lhe contar a história dessa mulher. Ela era uma mulher não muito bem falada e é terrível quando caímos nas mãos das pessoas por causa dos pecados que cometemos. E ela era uma pecadora. Mas o que acontece é que ela já tinha tido vários maridos e ela já estava cansada de encontrar pessoas, de enfrentar pessoas e ela escolheu um horário que não encontraria muita gente. E lá vem ela com seu cântaro, saindo da cidade e indo até o poço de Jacó. Quando de repente ela olha de longe e vê, ah, essa pessoa eu não preciso evitar. É um judeu, judeu não conversa com o samaritano. Então eu vou chegar no poço, vou pegar minha água e vou embora. Eu estou protegida por essa inimizade que existe entre nós. Não sabia ela que aquele que estava sentado no poço não consegue ter inimizade com ninguém, a não ser com o pecado. E ela vem chegando e Jesus observando aquela mulher, aquela que ele havia criado, ele vai observando ela vindo, calada estava, calada permaneceu. E joga o material para buscar, o balde para buscar então a água, o cântaro está ali e Jesus a observa. E a água vem subindo e ela puxando aquela água e o coração de Jesus observando. Eu fico imaginando o que Jesus olhava. Porque nós quando olhamos para as pessoas, nós olhamos por fora delas. Mas Jesus tem uma capacidade muito maior. Ele olha o que vai dentro da alma e ele sabe o que se passou na história da pessoa. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo sobre todas as pessoas. E então Jesus olha para ela e encontra um jeito de se aproximar de sua alma, que é o que mais lhe importa. Quando a água vem e ela vai pegando a água, ele diz, mulher, dá-me um copo d'água. Aquele que havia criado todas as fontes das águas, que tem capacidade para criar qualquer coisa que havia criado a mulher, havia criado inclusive a sede, se queda na frente de um ser humano, esperando dele um copo de água. A mulher se espanta e olha para o homem meio indignado e diz, como sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? E Jesus às vezes não responde as perguntas. Jesus tem uma inteligência muito maior. Aliás, eu estou falando de Deus como não teria uma inteligência maior. Então Jesus não responde as perguntas que são tolas. Jesus vai além da pergunta. Jesus tem muitas respostas. Então Jesus, ao que ela pergunta, Jesus fala, se conheceras o dom de Deus, e quem é que lhe pede um copo d'água, tu lhe pedirias. e ele te daria a água viva. A ser humano quase não entende nada que oportunidade Jesus estava dando. Ele estava dizendo, pode pedir, eu tenho para dar para você. Pede agora, pede para saciar esta sede que você tem, que não é essa água comum que é capaz de saciar. E ela diz, ué, mas você não tem balde, você não tem nada para tirar a água. Você é maior que nosso pai Jacó, que ele cavou o poço, deu a seus filhos e a seu gado. E Jesus tem de novo uma outra resposta surpreendente. Jesus é assim, sempre nos surpreende positivamente. Olha o que foi que Jesus respondeu. Todo aquele que beber desta água aí, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Aliás, dele brotará um rio para alimentar outras pessoas. se tornará uma fonte de água viva. Ah, mas agora, Jesus tinha alcançado aquele coração pelas duas vezes. Jesus tinha falado de sede, porque sabia que era o principal problema daquela mulher. Jesus só fala conosco o que mais nós precisamos. E ela então virou para ele e disse, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, Senhor, me dá desta água para eu nunca mais precisar voltar aqui, para eu não encontrar pessoa nenhuma mais. me dá, Senhor, para que eu nunca mais precise passar vergonha alguma de encontrar as pessoas que eu não quero encontrar. Para que eu não precise vir ao meio dia buscar água nenhuma. Agora que Jesus viu que agora quem pedia era ela, agora ela deixou a retórica, agora ela deixou aquele momento de tentar afrontar Jesus, ela tinha sido alcançada na alma. Então ela chega e pede. Quando ela pede, Jesus vai além da sede física e toca no problema. Deixa eu comentar uma coisa. Toda vez que Jesus tocar no seu problema, é para curar. E ele tocou no maior problema dela. Ele disse então a frase que ela morria de medo que alguém dissesse, vai e chama o teu marido e volta aqui. Vem cá. E ela, não tem marido. Aquela mulher tão falante, tão rápida com respostas, de repente fica muda. Ela, 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 aquilata o discurso dela em duas pequenas palavras. Três, não tem o marido. Aí Jesus vai agora mais fundo porque a ferida é muito grande. Jesus precisa mexer muito dentro dela. Jesus tem que arrancar aquilo. E Jesus então, olha, eu vou comentar uma coisa com você. Quando Jesus se envolve com alguém e Jesus tiver que mexer na ferida, deixa ele ir até onde ele pode ir como médico da alma. Ele é capaz de mexer até onde nós precisamos. Permita, ainda que doa. Olha o que Jesus respondeu para ela. Disseste bem, tens razão em dizer que não tens marido? Estou no verso 18 agora. Porque já tiveste cinco maridos e o que tens agora não é teu. Eu preciso comentar uma coisa com você. Nessa terra, essa questão de ter um, dois, três maridos, esposas, é visto com uma certa naturalidade por uma sociedade doente como a nossa diante do céu, que é a única lei que realmente vale. Não é assim. Eu preciso te dar certeza disso. Existem muitas pessoas que estão agora envolvidas, pensando que estão casadas, quando alguém em outro lugar lhe chama de esposo. Lhe chama de esposa. Sabia disso? Existem relacionamentos hoje que não são de verdade diante do céu. e era o caso dessa mulher. Jesus disse claramente já tiveste cinco e o que tens agora também não é teu. Não era nenhum dela porque pertencia a outra pessoa. Imagine que situação. E ela então responde porque é tocado no problema dela veja o que és profeta e então ela tenta desviar o assunto e fala olha, nossos pais adoraram aqui neste monte que é o Monte Perizinho e vira mas os judeus que são vocês dizem que é para adorar lá. Onde devemos adorar? E aí Jesus vai e comenta aquilo que todos nós precisamos entender. Mulher creme a hora vem que nem neste monte nem naquele adorareis ao Senhor. Vós samaritanos adoram o que vocês não conhecem. E aí Jesus vai direto nós os judeus olha o que ele fala conhecemos pois a salvação vem dos judeus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de fazer o que Jesus fez? Primeiro abre bem seu ouvido. Deus não deixaria Jesus nascer na religião errada ele nasceu na religião judaica a religião judaica sem as maluquices sem as coisas erradas que foram colocadas dentro dela na época em que Jesus veio tinha muita coisa que não tinha sido Jesus que tinha dado. Eu preciso comentar uma coisa com você a verdadeira religião foi aquela que Deus deu para Adão depois para Noé para Abraão para Moisés para o povo judeu para todo o povo de Israel para Daniel aqui Jesus praticava aqui os discípulos continuaram aqui ainda existe hoje a mesmíssima nunca mudou a religião do Senhor nunca e nunca vai mudar quero te dizer que ela compreende aquilo que o Senhor Deus tinha compreendido Jesus foi claro aberto para conversar com aquela mulher a salvação vem dos judeus ele disse era ele que era a salvação e ele estava vindo dos judeus agora avante observa mas vem a hora e já chegou diz ele olha só que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e disse e disse mais no verso 24 Deus é espírito importa que os que o adorem o adorem em espírito e em verdade e a mulher então agora com a alma sedenta vai e pergunta para ele assim Senhor eu sei que o Messias chamado Cristo vem quando ele vier nos explicará tudo e então aquilo que Jesus não falava para as multidões de fariseus que não comentava com toda a liberdade ao redor falou para essa mulher sedenta de duas águas e Jesus queria mitigar-lhe a principal e então ele diz eu sou eu que falo contigo que glória aquilo nesse momento os discípulos vem chegando porque eles tinham acabado de trazer da comida que eles tinham comprado porque era não podiam ter amizade com samaritanos mas fazer negócio com eles podia olha que coisa séria e os discípulos vem chegando com a comida quando eles chegam a mulher está ali e ela esquece o cântaro porque quando ela bebeu da água as prioridades vieram para cima você quer conhecer mesmo uma pessoa preste atenção que eu vou te falar observe as prioridades dessa pessoa aquela mulher priorizou o que era importante não era aquela água ela então depois que ouve isso ela fica tão impressionada que ela sai correndo em direção de volta à cidade agora ela não tem mais vergonha olha que cena e os discípulos vem chegando e a mulher indo imagine isso e diz a palavra de Deus que eles se admiraram de que eles estivessem conversando com ela você lembra né judeus não conversavam com o samaritano observe no verso 27 nessa altura chegaram seus discípulos e maravilhavam-se de encontrá-lo falando com uma mulher mas nenhum deles perguntou o que queres ou por que falas com ela então deixando seu canto a mulher foi para a cidade e disse ao povo vinde vende um homem que me disse tudo o que tenho feito poderia ser este o Cristo olha bem presta atenção você sabe que sempre tem dois grupos diferentes ou três ou quatro que ouvem quando a mensagem do Senhor chega aos ouvidos eu imagino um grupo dizendo assim achou outro homem porque a maior vergonha dela era essa e ela então insiste agora ela não tem mais vergonha de enfrentar as pessoas da cidade agora ela não tem mais vergonha de falar com todo mundo porque agora vou te contar uma coisa toda vez que o nosso coração está cheio a boca fala a boca fala do que está cheio o coração e ela não podia se calar aquele coração cheio era maior do que a vergonha que ela sentia e ela fala eu achei o Cristo eu achei o Cristo e então ela vem e vem voltando com as pessoas e Jesus está aqui parado olhando para o lugar onde ela foi e os discípulos colocaram a comida ali na frente e disseram come mestre Jesus então diz uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem aí eles mas como será que alguém deu comida para ele será que não foi será que foi ela que trouxe comida para ele e Jesus então responde aqui no verso 34 a minha comida olha que coisa interessante é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra e Jesus continua olhando para o mesmo ponto com o rosto brilhando com um sorriso especial não fatigado pelo cansaço porque Jesus vinha andando era meio dia estava cansado era hora de comer no entanto Jesus continua olhando para o lugar onde ela foi e ele fica olhando e fica olhando para lá fica observando porque Jesus sabe o que que acontece num coração que realmente o encontra quando alguém realmente encontra Jesus ele tem que falar para os outros ele tem que conduzir outros a Jesus e Jesus está ali esperando quando então ele pergunta para os discípulos tinha ali um campo muito grande de cevada e ele pergunta vocês não disseram que falta ainda quatro meses para a colheita os discípulos é realmente falta quatro meses ele diz ah ah a colheita já está pronta mas de que colheita ele estava falando lá vem vindo no meio da colheita lá vem vindo chegando aquela mulher ela vem voltando para o local não em busca da água que ela tinha vindo buscar a outra vez mas da água que mitiga a sede para a vida eterna só que ela vem agora sendo seguida por uma multidão de pessoas da cidade e olha que glorioso que nós vemos aqui observe que grandioso olha só verso 39 muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher que disse tudo que tinha que tenho feito vindo ter com ele os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali mais dois dias diziam a mulher já não é pelo teu dito que nós cremos agora nós mesmo o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo não é interessante isso? a cidade inteira foi salva pelo testemunho desta mulher é assim que acontece quando Jesus se aproxima de alguém dolorido de alguém magoado de alguém judiado de alguém com vergonha de seus feitos de seus pecados preciso comentar uma coisa com vocês são sete detalhes primeiro Deus usou a dor da mulher samaritana para encontrá-la Jesus pode usar a sua dor para encontrar você segunda coisa sua dor pode ser uma benção ouviu isso? sua dor pode ser uma benção terceira coisa se você superar com Deus sua dor será uma pregação não é fantástico? pense isso se você superar com Deus sua dor pode ser uma pregação quarto detalhe todos precisam ter um encontro pessoal com Jesus como é interessante ficar sozinho com Jesus e mais ninguém ter atenção da majestade do céu para conversar conosco sozinhos só nós e ele já pensou que glória? essa mulher teve isso quinto se você encontrá-lo você vai priorizar o que realmente é importante uma das características de quem encontrou Jesus é que começa a mudar de foco tira os olhos dessa terra e começa a colocar os olhos na eternidade coloca os olhos no céu sexto detalhe observe bem isso aqui a mulher não bebeu água comum mas saciou-se da água da vida glória ao nome de Jesus e essa água que eu queria e eu quero que você encontre e que beba sétimo detalhe presta bem atenção nessa frase ela tinha um passado mas ao vislumbrar Jesus ela ficou deslumbrada com o futuro é o que eu desejo para você que pela graça e poder de Jesus ao encontrar o nosso Senhor acostume-se com a ideia de que Jesus nunca deixa uma pessoa igual como quando Ele o encontrou quer que eu te diga o que Deus espera da sua vida? Ele espera que você seja simplesmente como Jesus que Deus abençoe você até o próximo a pregação eu vou orar com você agora vamos orar Santo Deus e amado Pai glórias ao teu nome para sempre pela oportunidade que temos de ver registradas estas mensagens que mostram para nós o quanto o Senhor é bom o Senhor não deixa passar uma vida sem ajudar o Senhor não deixa passar um coração sem oferecer ajuda sem oferecer solução eu te peço em nome de Jesus que toque nessa vida agora fortaleça Senhor Deus essa pessoa que está nos ouvindo e dê para essa pessoa exatamente o que ela mais precisa a água da vida e que ela se transforme numa fonte a jorrar para a vida eterna em nome de Jesus amém que Deus abençoe você amém 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 Amém. Amém.